O programa Aprender Valor Educação Financeira é coordenado pelo Banco Central do Brasil e tem como objetivo principal ensinar a educação financeira aos alunos de ensino fundamental de escolas públicas brasileiras. Com a devida autorização do Ministério da Educação, o Pará aderiu ao programa em 2019, por iniciativa do Governo do Estado, sendo o primeiro da região norte a participar da iniciativa. O programa Aprender Valor no Pará foi lançado oficialmente em dezembro e foi implementado nas unidades de ensino selecionadas pelo próprio banco. Das 108 escolas-piloto que vão receber a ação em 2020, 25 são da rede estadual e 83 da rede municipal. No primeiro momento, 52 cidades paraenses aderiram ao programa, inclusive o município de Itaituba, que será implantado na Escola Municipal Dom Pedro I e o programa será coordenado no município pelo professor Paulo Lira. Esse é um programa importantíssimo, a ideia da educação financeira, como é que nós vamos ensinar as crianças a lidar com o financeiro, com as finanças domésticas. E a ideia também não é só atender a esses alunos, mas os professores também vão estar em formação. Então, devido à magnitude da importância de um programa desse, Itaituba não poderia ficar de fora. E, mais uma vez, a Secretaria Municipal de Educação faz uma adesão de um programa que em Itaituba vai funcionar como um piloto. A princípio, uma única escola foi selecionada, que é a Escola Dom Pedro I. A partir de então, depois de nós termos toda uma prática com o programa, nós vamos expandir para outras escolas. Previsão de quando vai começar já na prática com a escola? Como o ano de 2020 é um ano atípico, devido, inclusive, à pandemia, o Ministério da Educação e o Ministério da Economia e o Banco Central, que são os dois que estão interligados na ideia, na proposta do programa, esse programa já está tendo início, principalmente com a formação dos professores. Mas, acreditamos que no início de 2021 vai tudo voltar ao normal e nós vamos entrar com força total. Dependendo do desenvolvimento desse programa aí, poderá se tornar uma disciplina já exigida pelo município e também pelo governo federal? Educação financeira é um tema transversal. Está, inclusive, na BNCC, em toda a proposta de educação. E hoje, mais do que nunca, temos que ensinar as crianças, temos que rever alguns conceitos sobre educação financeira. Então, esse programa veio em boa hora e com certeza vai ser sucesso, aliás, já está sendo um sucesso. A educação financeira aparecerá em sala de aula como contexto, exemplo, narrativa e aplicação viva de teoria do que o professor estará ensinando. O planejamento do uso dos recursos, poupar ativamente e uso consciente do crédito são as principais mensagens a serem trabalhadas, associando o conteúdo ao cotidiano do aluno, de acordo com a faixa etária de cada turma. O secretário de educação do município de Itaituba, Hamilton Pinho, falou à nossa equipe de reportagem sobre a adesão do programa pelo município. É um programa ofertado pelo Banco Central, o município tem interesse, na verdade, a gente vê no meio social, muitas pessoas com problemas realmente de administrar seu financeiro. E é justamente esse programa do Banco Central que vem trazer uma informação, na verdade, uma formação de educação financeira. Então, começando na idade escolar, eu tenho certeza que essas crianças participando desse programa, recebendo as orientações de vida, eles vão se tornar adultos com certeza com o maior controle da sua vida financeira. Então, o programa que a gente abraçou e a gente acredita que vai trazer muitos benefícios para essas crianças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.